Salgueiro é o caldeirão Salgueiro, vem aqui nós Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro é o caldeirão Onde as novinhas rebola e desce até o chão Salgueiro é o caldeirão Ela desce, remenche a cadeira A cadeira e rebola Ela desce, remenche a cadeira A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola A cadeira e rebola